E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o saque, serviço de atendimento ao corredor, esquadro altamente interativo, certo? Eu troco ideia com vocês, em cima dos comentários que vocês deixaram nos vídeos, nos últimos vídeos ou em qualquer vídeo do canal, tudo pode vir parar aqui, beleza? Esse quadro é um oferecimento da Insider, a marca que tem as roupas tecnológicas mais confortáveis que você já usou na vida, essa aqui é a Tech Shirt, você não vai achar esta aqui, escrita Insider. As roupas da Insider são low profile, não tem ostentação de grife, você bate o olho e reconhece que a pessoa está com uma Insider. Elas são básicas, clean, extremamente confortáveis, desamassam no corpo e não dão o cheiro de subaqueira, você vai adorar. Encante-se pelos produtos da Insider, tem uma porrada de coisa, muito além das camisetas. É a Insider que oferece o saque e a gente tem um cupom fixo da Insider, cupom corredores. 18% na primeira compra ou 12% em qualquer outra compra depois que você já vira cliente, fechou? Vamos começar a ler os comentários aqui. Eu vou lendo na tela aqui e nós vamos trocando ideia. Muitos comentários sobre a muralha porque está fresco, rendeu muito, a gente participou lá e a galera está em frenesi. Você sabe que o vídeo mais visto sobre essa prova é o nosso vídeo de 2024? Então, é... 2023, melhor dizendo. Ano passado que eu fui fazer a cobertura. 2024 e esse aqui. Vamos bater essa audiência. Colocar o primeiro e o segundo vídeo mais vistos da muralha como sendo do canal Corredores, fechou? Aí, tem aqui, ó, com base na nossa participação. Vou ficar meio assim, de lado, parece um cavalo. Cavalo, de lado. Aqueles cavalos, sete de setembro, parece que ele está ignorando o povo. Ele vai de lado e vai cagando e o povo aplaudindo e o cavalo de lado. Não está nem aí para ninguém. Eu estou igual aquele cavalão lá. O Christopher Show, conheço o show. Ele é embaixador da muralha, ele participou de todas as edições. Gosta um pouco, hein? Concluí a minha sétima a muralha e te digo que é a única prova inegociável no meu calendário. Parabéns e bem-vindo à família. Quero te ver. Número preto ainda, tio Maio. O que é o número preto? Não existem ainda black numbers da muralha. São as pessoas que estarão entre as primeiras a completarem dez edições da prova. Não precisam ser seguidas, mas tem uma galerinha aqui que, se eu não me engano, está com 16 provas já. Está com sete edições da prova e são 16 pessoas que estão nessa captura para serem os primeiros a serem black numbers. Tem que repetir dez vezes. Tem um esquema parecido na Conradis, que é o green number também, dez edições. Particularmente, show, a prova é demais. Eu fui no ano passado para cobrir. Fui esse ano para correr. Volto com certeza. Só uma desgraça para me tirar da prova do ano que vem. Deus o livre. Mas adoro o clima da prova. Mas eu, por natureza, não gosto de repetir sempre as mesmas provas. Porque para o canal é legal a diversidade. E tem uma coisa que é fundamental. Eu não sou herdeiro. Então, você tem que administrar o orçamento. Cada hora ir para um lugar, trazer conteúdo diferente, variando. Agora, o back-to-back da muralha é sagrado para mim. Terceiro final de semana de agosto do ano que vem, não tem tempo ruim. Vou estar lá. Beleza? Grisseto, que pela fotinha eu não estou conseguindo reconhecer se é homem ou mulher. Grisseto fala, a placa de 1300 de altimetria, de altitude, que tem lá no topo da serra, né? Achei que era tipo um OVNI. Não tinha certeza se existia. Nunca chegava. Parabéns pela prova, pelos vídeos e mambinha pela resenha no percurso da prova. Ano que vem, a gente toca o sino. Ou seja, toca o sino porque vamos buscar o back-to-back. As duas primeiras edições, as duas edições seguidas, nos dois sentidos, para ter o direito a tocar o sino. Eu vou tocar esse sino com certeza. Já me mentalizei tocando esse sino. E realmente não chega o topo, né? Você trota, você anda, você rasteja, você suplica, você negocia com Deus, você faz de tudo e a caraia do topo do morro não chega. Eu tive esse mesmo sentimento, viu, Grisseto? O Vasconcelos Filhos Pontes, 2006. Será que é candidato a vereador? 2-2? Não, o vereador tem 5 números. A Maratona da Moral é simplesmente sensacional em todos os aspectos. Maravilhosa, formidável. Evento espetacular. Fora de série. Caramba, que bajulador. Gosta um pouco também, hein? Uma celebração belíssima. Tive a honrosa satisfação de fazê-la duas vezes. Ah, ele é todo formal. Eu lembrei quem é o Vasconcelos. Vai ver, Al. Tive a honrosa satisfação de fazê-la duas vezes. Descendo e subindo. Onde, graças a Deus, não houvera a necessidade de falar qualquer palavrão. Tio Mike. Mike é de cagar. Tio Mike. Tio Mike exagerou demais no palavreado. De certo modo e com toda a vênia inapropriada. É advogado esse cara, só pode. Pra que tantos palavrões diante desta memorável solenidade? Mas sigamos avante. Oi. Ô, Vasconcelos. Você é um cara legal, cara. Você é um cara legal. Você é um cara formal. E os meus palavrões, Vasconcelos, em vários momentos da história desse canal, eles incomodaram. E já foi bem pior. Eu me policio. Mas eu tenho uma tendência, Vasconcelos. Vou falar um negócio pra você. Eu tenho uma tendência que é o extravaso através do palavrão. Sempre que vem com uma conquista muito grande, uma situação muito penosa, eu falo palavrão. Eu venho de um lar, Vasconcelos, onde minha mãe, com 80 e tantos anos que ela tem hoje, ela ainda fala muito palavrão. É tipo a Darcy Gonçalves, sabe? Pode não ter sido a melhor criação nesse sentido, de modos, mas você herda muita coisa. E é claro que eu não preciso levar isso adiante, Vasconcelos. Concordo. Eu preciso me policiar até porque, Vasconcelos, tem muita criança. E quando eu descobri isso nos eventos, muita criança que chega com muito carinho com o tio Maico, eu comecei a me policiar mais. Então, toda a vêmia no seu comentário, Vasconcelos, eu vou me policiar mais, certo? Aqui não tem nenhuma tiração de sarro em relação ao seu comentário e nem hostilizar o seu comentário. Você tem a pura razão. Você é formal demais, Vasconcelos. Você, o Vasconcelos, ele deve dobrar a meia pra fazer amor. Amor é muito formal, Vasconcelos. A gente é diferente, entenda. Somos pessoas diferentes. Você polido e eu escrachado, lixo. Mas eu vou me policiar, Vasconcelos, porque eu sei que é construtiva a sua crítica e você me quer melhor. Eu vou ser um cara melhor, cara. O TJ, puta, parece um chassi aqui, não sei nem falar esse nome. TJ, sei lá. No mesmo final de semana do La Mission, a maior prova de montanha do Brasil. Aí é sacanagem. Velho, não dá pra não bater provas legais no universo da corrida. Pensa que são menos de 50 finais de semana por ano. Não dá. A gente tem centenas de organizadores fazendo milhares de provas. Não é que bateu o La Mission e a Muralha. Bateu, deve ter batido umas 400 provas no domingo. Então, é caso escolha uma renúncia. Você vai ter que escolher. Bem-vindo ao meu mundo. Eu, como canal, tenho que falar não pra um monte de prova legal. Por conta de... De... De já ter calendário fechado, né? O La Mission, o canal, foi chamado, eu estaria, mas não dá pra ir. Eu tive que fazer uma escolha. E eu fui pela Muralha, pelo tanto que eu queria fazer a prova. Pela parceria com o Marcão. E é isso. Fechado? Mas não tem muito o que fazer, cara. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem um final de semana, que eu não lembro que mês que é. Todo ano bate a Maratona Nilson Lima, a Tribuna de Santos e a ISCS Golden World. Só. Então, assim. Nilson Lima mesmo. Fui lá na Maratona Nilson Lima um ano. Nunca mais consegui. Porque depende, tem relações comerciais, tem relação... Alguém chega primeiro. E quem chega primeiro e fecha com o canal alguma coisa, fechou a data, né? Não que a gente só vá apagando, tá? Mas, às vezes, é uma prova que eu quero muito ir. Fechou o calendário e já era. Fechou, fechou. Não fico ciscando, entendeu? Ah, não é... No caso comercial, não é leilão. Ah, não sei o quê. Ah, uma outra tá me dando mais. Não. Fechou, fechou. Então, pensa que é assim, filho. A vida é feita de escolhas. Certo? A Vanessa Lima fala... Preocupante... Ah, a Vanessa Lima representa muito a categoria dos corredores. Ela fala... Preocupante é quando eu vejo o sofrimento da galera e penso... Puxa, quero fazer. Me resumiu inteiro, Vanessa. Parece que quanto mais difícil, mais vontade dá, né? Muito bom. Muito bom. Agora, um comentário... Brabo... Nossa, vai tá brabo esse rapaz. Mas eu quero usar o comentário dele pra esplanar. Tem a ver com a distância da muralha. Nem todo mundo bateu no GPS 42, 195 metros. Nós vamos falar a respeito disso. Ele fala... A prova é linda, sem dúvida, mas não é uma maratona. Fiquei muito decepcionado ao constatar que quando cruzei a linha de chegada, o meu GPS marcava 41,300. Perguntei ao menos 6, 7 corredores e todos confirmaram que a distância era inferior a 42, 195. Ou seja, não corremos uma maratona. Acho que deveria estigmatizar o problema, pois o nome da corrida é maratona. E não é uma maratona. Se eu soubesse, não teria participado. Tudo bonito, ok, clima empolgante, mas o mínimo que eu esperava era correr uma maratona. E não foi. A organização deveria ao menos medir o percurso. Mas nem quero saber de quem é a culpa. E com certeza não vou voltar. Maurizio. Cara, você tá bravo demais, velho. Maurizio, deixa eu explicar uma coisa pra você. Aqui tem zero passação de pano, tá? Mas tem uma questão muito difícil em provas desse tipo. Primeiro, eu não sei se você percebeu. Eu percebia porque várias imagens foram feitas por celular durante a nossa cobertura do canal Corredores. Meu celular tem uma câmera muito boa. Em vários momentos que eu pegava, o sinal oscila lá na serra. E isso acontece com qualquer tipo de tecnologia. O mesmo acontece lá na serra do Rio do Rastro. Tem uma variação grande. O GPS fica muito louco. O mesmo acontece em maratonas de asfalto. Em Chicago. Tem gente que não bate a distância em Chicago. Então, é... Maurizio, né? Maurizio. Maurizio. Então, ponto um. Aquele ambiente de serra com aquele monte de obstáculos naturais já bagunça por si só. Dois e principal na muralha. O organizador, ele orienta que os participantes corram pela faixa da direita. Sempre mantendo a faixa da direita. Como se fosse um carro dirigindo na faixa da direita. O que a gente observa na muralha é que os corredores o tempo todo, como não tem... A serra está fechada para a gente não ter um tráfego local. De vez em quando pode passar uma ambulância. De vez em quando passa alguém com uma bicicleta. Mas, no geral, é um silêncio a serra. Você só escuta os murmúrios. O que eu e Deus e todo mundo... E eu aposto que você, Maurizio, com 41 e 300... Faltou bastante, Maurizio. Para mim, faltou 200 metros, acho. Com esse tanto que faltou, eu tenho certeza, Maurizio, que você tangenciou. O que é tangenciar? É você, como um carro de Fórmula 1. Você sai da faixa da direita, numa curva fechada, você passa a rente, você abre de novo. E você vai tangenciando. E isso vai comendo a distância da prova. Certo? Porque, Maurizio, eu posso ser... Eu queria ser uma mosca para sobrevoar a serra. Mas eu tenho certeza que com 41 e 300, você tangenciou. Não é crime, Maurizio. Mas entenda que todos esses elementos juntos dão diferença. Vou te dar um exemplo do Maurício. Um corredor conhecido meu. Olha aí o registro dele. Bateu a distância. Outros faltaram 200. Outros faltaram 41 e 300. Você concorda que todo mundo largou e chegou no mesmo ponto? Então, você entende que o buraco é mais embaixo? É complicado. Tem gente que bateu a distância, tem gente que não bateu. E ali tem uma soma de fatores. Agora, cara, a prova é tão maior. É uma prova que, assim, ninguém vai lá para tempo. Certo? Você só vai comparar a muralha com a própria muralha. Certo? Então, você vai correr sempre o mesmo percurso. É sempre o mesmo percurso. Na subida e na descida. Então, você tem que se preocupar mais com a experiência nesse caso, cara. Porque o ano que vem, você tem a chance. O ano que vem não, porque daí é outro percurso. É o que desce. Mas, mano, daqui a dois anos, se você voltar, você vai comparar com o seu tempo de Maurício. Certo? E é isso que importa. E daí, Maurício, você pode optar por fazer só pela faixa da direita. E aí, com certeza, vai dar e sobra. No meu estrava, eu estou colocando aqui quanto deu, ó. Faltou um pouco, mas eu tangenciei pra caralho. Se eu fico na faixa da direita, dá 42 e 500. Que é, normalmente, o que dá minhas maratonas são isso. Porque, a mesma coisa, Maurício, acontece quando... Em toda maratona, as pessoas falam... Não estava ferido. Corremos 42 e 500. Nunca vai dar 42 e 195. Porque ninguém faz o traçado perfeito da prova. E, nesse caso aqui, o organizador conta que as pessoas vão correr pelo lado direito. E, quando você tangencia, você come uma distancinha. O organizador não desclassifica na muralha por você tangenciar. Entendeu? Ele orienta, e na expo, no briefing técnico lá, tem essa orientação gravada no vídeo do canal Corredores. Ele orientando a fazer pela faixa da direita, onde a distância bate. Quando a gente tangencia, e ninguém vai ser desclassificado por isso, você está comendo essa distancinha. Sacou? Tudo isso, mais interferência de serra e tal, pode dar uma variação. Agora, inviabilizar, descreditar a sua participação, cara. Pelo amor de Deus, não acredito que você não se divertiu. A galera pegou uma pilha aqui, nos comentarinhos. Tem gente, o Lucas fala, ah, então não volta, quer um abraço. É, ou pra falar em corrida aqui, ficou ruim pra postar no Strava. Não é sobre isso. O cara tá no direito dele, assim. Nessa questão do tangenciamento aí, faz toda a diferença. Beleza, Maurício? Maurizio, italiano. Certo? Então é isso, amiguinhos, amiguinhas. Vamos passar a régua, certo? Por aqui. Já se vai, como diria o nosso amigo aqui. Como que é o nosso amigo formal? Qual que é? Eu gostei demais, cara, do formal aqui. O Vasconcelos. Vasconcelos, diante do adiantado da hora, se faz necessária a derradeira partida. E aqui me despeço com eloquência e com já o pranto maculando o meu coração. Aqui, tio Maicon, em alusão e profunda gratidão a todos os corredores. Adeus. Academia Brasileira de Letras, me liga.